Olá, pessoal. Vamos para um exercício daqueles sobre arranjo físico por processo. Eu peguei esse modelo aqui porque é o mais usado, pessoal. Existem outros, se vocês pesquisarem na literatura, nos livros do Slack, na bibliografia que a gente deixou para vocês, tem mais coisas. Mas o que é mais usado, o pessoal da engenharia de produção usa, o pessoal lá do Senai, quando também os gurizada de nível médio, a gente consegue trabalhar com isso aqui, muitas empresas até contratam direto lá porque é mais barato. Mas, às vezes, é o administrador que vai ter que fazer isso aqui. Ou, no mínimo, participar da equipe de trabalho. Então, ele tem que entender como é que funciona isso aqui, até para poder estar dando sugestões e dando orientações. Os interesses no mundo da administração vão ser de ordem financeira. Então, ele tendo a noção, ele sabe o que ele pode ganhar, o que ele pode perder aqui. Vocês vão ver que isso aqui tem vários impactos, vários reflexos financeiros. Bom, pessoal, o exercício é o seguinte. Uma clínica de ortopedia composta pelas seguintes áreas de trabalho, recepção, raio-x, laboratório, sala interna de espera, ortopedia, exames clínicas. A clínica está instalada num prédio composto de seis blocos, conforme a baixa. Cada bloco possui dez metros de largura por vinte de comprimentos. Então, aqui, pessoal, eu fiz um desenho muito simplista. O certo, então, é pegar a planta baixa da empresa, com a ajuda do engenheiro. Quem não sabe interpretar, o ministador não é obrigado a interpretar, mas sempre vai ter alguém que consegue, nem que seja o gurizão do SENAI, lá, ou estagiário de engenharia. Então, aqui estão seis blocos. Aqui, então, dez metros cada um de largura. Dez metros, dez metros, dez metros. E aqui, vinte metros de comprimento cada um. Então, só para vocês terem essa visão aqui. A gente faz esse compartilhamento aqui, tá? Para ficar mais fácil depois apurar as distâncias entre o bloco e outro, no trânsito das pessoas. Muito bem. Seguindo adiante aqui, a matriz abaixo mostra muito de área estimada de pacientes movendo-se entre as áreas. Eu sei que tem vários processos aqui que atendem pacientes, e aí vai ter trânsito de pacientes em função lá da minha demanda e tudo mais. Bom, aí a gente tem que fazer esse levantamento, que é essa planilha, essa tabela aqui, pessoal. A gente chama de tabela de para. Quantos pacientes se movimentam diariamente de, destes setores, para estes setores. Então, precisa que repete tudo, né? Dele para ele não vai ter nada, mas dele para um outro compartimento pode ter. Depende de como a empresa trabalha. Como é que a gente faz isso na prática? Quando a empresa já tem uma instalação, vamos dizer que aqui eu estou de mudança, né? Estou num prédio velho, quero ir para um prédio novo, que tem essa disposição aqui, tá? E aí vou botar lá o gurizinho do Senai, vou botar um estagiário, ou eu mesmo, né? Vou pedir ajuda, se for o caso, para a gente poder fazer isso e levar. Tem que ficar com tantas pessoas. Então, assim, ó. Funciona... A leitura é sempre a seguinte, a interpretação. De recepção para raio-x, olha só. Do setor de recepção para o setor de raio-x, 60 pessoas por dia, 60 pacientes por dia. Do setor de recepção para o laboratório, 50. Do setor de recepção para a sala interna de espera, o zero. Sei lá, porque não tem comunicação, enfim, aí não há ponte direta aqui. Do setor de recepção para os exames clínicos, 150 movimentos, tá? Então, isso aqui a gente vai lá e conta quantas pessoas estão passando na tua frente por dia, de um setor para o outro, tá? Muito bem. Então, isso aqui, pessoal, é um levantamento que tem que ser feito, tá? Ah, mas se a empresa está iniciando, que parece ser o exemplo, ela quer se instalar, aí tu faz via entrevista, usa técnicas, aquelas técnicas de previsão de demanda, e a previsão de demanda externa, ela pressupõe que as pessoas vão ter um número que vão fazer raio-x, que vão para o laboratório, que vão fazer atendimento na ortopedia, nos exames clínicos, e aí vai. Conversa com os especialistas, faz um levantamento quali-quantitativo, as pessoas vão ter que dizer, não, vai ter muito exame clínico aqui, tirar temperatura, pressão, essas coisas todas, então, ali vai dar um movimento maior. Quem te diz isso? Os médicos, os enfermeiros, as pessoas que entendem, né? Então, com um bom roteiro de entrevista, a gente consegue levantar esse movimento aqui, quando não tem nada, a empresa não, tá? Então, tanto no um quanto no outro, a gente chega lá. Muito bem, isso aqui, então, no nosso caso já está dado, tá? Vocês já fizeram esse levantamento. E aí, chega adiante, por questões práticas, a recepção deve ficar no bloco 1. O bloco 1 é esse aqui, ó. Não sei lá, porque está de frente para a rua, porque é o mais fácil acesso, enfim, tá? Esse não pode mudar, tem que ser ali naquela posição. Isso acontece, são as restrições, tá? Determinar um arranjo inicial e avaliar segundo os espaços percorridos, nós vamos fazer isso, e após propor um segundo arranjo, né, para ver se a gente tem condições de reduzir esses espaços. Muito bem, pessoal, isso aqui são dados de largura e comprimento de cada bloco, tá? Aqui, então, eu fiz uma nova representação, tá? É a mesma coisa, só que em vez de eu chamar bloco 1, 2, 3, eu coloquei aqui, né, do jeito que eu imaginava. Aqui não tem cálculo nenhum, aqui eu estou chutando, tá? Vamos dizer que intuitivamente, tá? A recepção tem que ficar aqui no bloco 1. Aí eu achei que o raio-x tinha que estar perto, a sala interna de espera também, e assim por diante. Fui posicionando, sem cálculo nenhum. Se eu for um cara muito sortudo, pode ser que eu já acerte no máximo de desempenho que pode ter. Raramente isso acontece, então nada melhor do que calcular. Bom, pessoal, agora, para isso, eu tenho outra tabelinha, tá? Essa aqui, ó, é a mesma tabela que antes eu mostrei para vocês, é só reproduzir ela aqui para ficar mais fácil o cálculo, tá? E essa aqui vocês vão ter que levantar. Ela já está dada aqui também, mas tem que ser feito esse levantamento. Quando eu percorro, em metros mesmo, né, qual é a distância entre um bloco e outro, tá? Então, como é que a gente interpreta isso aqui, ó, pessoal? Vai lá, pega uma trena, né, e vê o caminho, o percurso que as pessoas percorrem de uma área central até uma outra área central, de um outro ambiente, e vão medir. Não tem outro jeito, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Aqui está dizendo que da recepção até o raio-x são 10 metros. É isso que a gente está dizendo. Vamos ver se são 10 metros mesmo, ó, tá? A recepção está aqui. A gente sempre considera do meio da sala, é um valor médio, né, para outra metade da sala. Então, vai dar mais ou menos onde estão as letrinhas aqui, ó, as siglas, né? Então, daqui, dessa metade aqui até essa metade aqui, tá? Eu vou percorrer ainda dentro da recepção 5 metros. Observe que aqui, ó, é a metade de 10, né, tá? Vou percorrer 5 metros e mais 5 metros já dentro do raio-x. Claro que eu vou acessar outras partes aqui de cada um desses ambientes, mas a gente considera em termos médios. Então, 5 percorridos aqui, mais 5 percorridos aqui, dá 10, tá? É do ponto médio de cada bloco até o ponto médio do outro bloco. É assim que a gente calcula, tá? Então, vamos ver um outro aqui, ó, só para vocês verem que a coisa não muda. É só fazer bem o raciocínio, ó. Da recepção até os exames clínicos. Deu 40. Por que deu 40, tá? Então, vamos lá, ó. Tá vendo que o exemplo que ele tá lá no outro lado, tá? Então, vamos dizer que não tem diagonal aqui, tá, pessoal? Não consigo atalhar aqui. Eu tenho que ir por vários outros setores até chegar lá. E aí eu vou fazer aquele movimento do cavalo no jogo de chadrez, em L. Vou por aqui, pra cá, ou por aqui, pra cá. Tanto faz. Vai dar, no nosso caso aqui, vai dar a mesma coisa. Em um caso concreto, talvez nem sempre dê. Eu vou ter um caminho mais curto. Isso tudo vai ser levado em conta. Tá, mas no nosso caso aqui, ó. Eu percorro 5 dentro da recepção. Atravesso todo o raio-x. 5 mais 10, 15. Vou até metade do laboratório. Não preciso atravessar, porque eu já tenho que dobrar aqui, né? Então, vou até metade do laboratório. Então, 5 mais 10 mais 5 dá 20. E cuidado aqui, ó. A metade de 20 é 10. Então, eu tô na metade do laboratório. Vou ter que dobrar agora. Vou ir na vertical. Percorro 10. Com os 20 que eu já tinha, dá 30. E percorro mais 10 até a metade dos exames, tá? Então, fiz esse percurso aqui, ó. Então, 5 mais 10 mais 5 mais 10 mais 10. 40. É o 40 aqui. Podem confirmar depois. Façam esse mesmo exercício. Tente se imaginar fazendo esse exercício lá pra vocês saberem, pessoal. E vocês vão ver que vai dar isso aí mesmo. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou preencher a planilha do espaço total percorrido. É a planilha final que vai me dizer quanto de energia eu tô gastando. É maneira de dizer, né? Espaço total percorrido, metro percorrido por dia. Claro, lá da física, se a gente colocar mais alguns elementos, vai poder transformar em energia. Mas eu coloco isso não pelo lado físico, sim pelo lado financeiro, tá? Energia, tempo, tudo isso é dinheiro, pessoal, tá? Se eu reduzir os espaços percorridos pelas pessoas no dia a dia, eu ou vou, vai liberar mais tempo, elas vão ser mais produtivas, vão fazer outras coisas, em vez de ficar zanzando o tempo todo dentro da minha clínica. Vou, não vou tirar tempo também dos meus pacientes, porque eles é que circulam, né? Eles vão ser atendidos mais rapidamente. Quer dizer, eu ganho em qualidade, ganho em velocidade e ainda ganho em custo, tá? Então, tem uma série de vantagens em eu otimizar isso aí. Muito bem. Então, pessoal, aqui eu vou apenas diminuir um pouquinho pra vocês verem que uma coisa decorre da outra, ó. É uma multiplicação, tá? É só pegar aquela primeira tabela, né, que vocês viram anteriormente ali, né, do uso da carga diária, pacientes movimentados por dia, vezes, tudo na mesma posição, né, tá? Vezes a tabela das distâncias. Vai dar isso aqui, ó. Então, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui do raio da recepção pro raio-x. É isso aqui. Então, eu tenho que multiplicar os pacientes, o número de pacientes que transitam, vezes as distâncias. Então, 60 vezes 10, 600. Pode ver a formulazinha aqui, ó. Tá? 60 vezes 10, 600. Então, 600 metros neste percurso aqui. Vamos pegar o último lá de novo, né, pessoal? Tá? Olha só. Mesma coisa, tá? Da recepção pros exames. São 150 pacientes se movendo 40 metros. 150 vezes 40, 6 mil. E assim por diante. Vou preenchendo. Uns vão dar zero aqui, porque não tem pacientes percorrendo, tá? Muito bem. Preencha essa planilha toda, que no caso de você já tá preenchida, tá? Vocês vão calcular isso. Não é difícil, é só fazer as multiplicações, tá? E depois somam-se ou pelas linhas ou pelas colunas. O número mais importante é esse aqui, ó. Tá? Então, somando tudo de movimento que tem na recepção, no raio-x, seja pelas linhas ou pelas colunas, eu vou chegar num total de 11.700 metros. 11,7 quilômetros. É bastante coisa, pessoal. Os pacientes, considerando um dia de trabalho lá, percorrendo todas as dependências da minha clínica, 11,7 quilômetros. Será que dá pra reduzir? É o que a gente vai ver agora, tá? Bom, como é que a gente faz isso? A gente faz análise, tá? Analisa, porque agora eu já tenho uma ferramenta boa pra analisar. Vamos ver sempre pelos maiores. Qual é o maior aqui, ó? Observe que a recepção totalizou sozinha 8,5 quilômetros, né? 8.500 metros. E o grande vilão é o percurso entre a recepção e o exame. Não é à toa, pessoal. Olha onde tá a recepção e olha onde estão os exames clínicos. Estão bem no outro lado lá, né? Então, é claro que vai dar um certo tumulto aí, tá? Então, vamos tentar consertar isso primeiro. Mas tem um outro vilão aqui também, ó, que já me instiga, né? Que é da sala interna de espera até os exames. Sala interna de espera até os exames. Também, ó, tem que atravessar tudo isso aqui. Talvez só mexendo nesses dois eu já vou ter algum ganho. Então, a gente vai fazendo minha tentativa e erro, mas sempre orientando, né? Não é um chute, orientando pelos maiores espaços totais percorridos, tá? Agora, pra simplificar, eu vou mostrar isso aqui pra vocês numa planilha lateral aqui. É a mesma que nós acabamos de fazer. Podem observar. E aí vocês vão ver o brilhantismo aqui da minha planilha Excel. Como é que eu faço? Tá? Eu faço por arraste. Ela tem um GPS aqui, que já calcula isso aqui, né? Posição georreferenciada das linhas e das colunas. Então, facilita esse cálculo aqui, né? Das distâncias. Mas não se preocupe, não precisa seguir esse raciocínio. É só no mundo real vocês vão medir, como eu falei antes, tá? As distâncias, tem que pegar uma treina lá e medir. Bom, aí pessoal, eu já tinha chegado à conclusão, né? Que esses dois aqui, ó, são os meus vilões. Muito bem. Vamos tentar atacar eles, então, né? Eu vou tentar aproximar os exames clínicos da excepção, tá? E a sala interna de espera dos exames clínicos, tá? Por conta desse cruzamento aqui. Cuidado, sempre tem que arrastar para fora e arrastar para dentro. Não pode botar por cima, senão bagunça toda a planilha. O meu software, o meu aplicativo aqui não é tão moderno. Mas tem coisa melhor por aí. Vocês depois pesquisem. Tá? Então, o exame está aqui, ó. Eu vou trocar com a A e X. E boto para cá, tá? E vamos ver que o A e X, então, foi para cá. Tá? Mas, vamos ver só com essa mudança aqui, ó. Isso aqui eu não posso mudar, né? A excepção sempre está aqui. Já diminuiu. Já não é mais os 11. Já baixei para 10, tá? Observe que aqui tudo cálculo é automático. Então, a gente vai olhando lá se está reduzindo mesmo. Aí, eu quero colocar... Vamos fazer esse aqui também. Vou tirar perto dos exames a sala interna de espera, tá? De repente, alguém vai dizer, pô, uma sala de espera não tinha que ser do lado da excepção. Olha, pessoal, eu não estou querendo entrar no mérito clínico aqui, né? Aí, a gente consulta os médicos. Talvez tenha outras restrições. No nosso caso aqui, não tem, porque é um exemplo didático, tá? E quem sou eu para estar ensinando o médico, né? Eu estou querendo aqui ensinar administradores a raciocinar, entender como é que se faz isso. Muito bem. Então, fiz já mais uma aproximação aqui, que tinha dado problema na situação anterior, né? Olha só quanto baixou. 8 e 700. Só aqui, pessoal, eu já economizei 3 quilômetros. 3 mil metros a menos que o pessoal vai percorrer só com essa mudançazinha aqui, ó. Tem mais jeito de fazer isso, tá? Aqui, agora eu vou abreviar, ó. Ó, R, E, X, S, E. E embaixo vai ser raio-X, laboratório e orto. Isso aqui é tudo tentativa e erro. Eu vou pular lá para o fim, porque senão vai se estender demais o nosso vídeo. Não dá para copiar e colar agora, né? Eu tenho que fazer R, X, Lab e orto. R, X, Lab e orto. Passou para cá. Tá? E para cá. Aí ficou, né? Igual. Olha, vamos ver quando deu. 7 e 700, pessoal. Consegui ganhar mais mil metros. Ou seja, se eu fizer, depois de várias tentativas, né? O melhor arranjo possível é que eu vou chegar em uma economia de 4 metros percorridos por dia. 34%. Isso aqui, pessoal, pode ser direto ganho em dinheiro. Ou seja, estudaram com a professora Lígia, a gente tem custos fixos e variáveis. Custos fixos, o salário dos atendentes aqui, porque não vão deixar os pacientes andando sozinho, tem que levar, tem paciente mais velho, né? Então, o auxiliar de enfermagem, recepcionista, enfim, os próprios médicos, tem que estar acompanhando os pacientes, tá? É tempo perdido lá. Tudo bem, esses caras podiam estar fazendo outra coisa, mas eu conseguir economizar 4 mil quilômetros na vida deles por dia, olha quanto isso não dá num ano, tá? E eles vão se liberar, vão ser mais produtivos. Se tiver alguma tarefa lá que envolva um custo variável, exemplo, agora na época de coronavírus está todo mundo passando álcool gel em maçaneta, em porta, em qualquer lugar onde transita a pessoa, em lugares comuns. Então, vamos dizer que se eu tiver muito movimento, muitos ambientes sendo acessados, espaços percorridos, mas eu vou ter mais, talvez, propensão a ter que usar álcool gel, enfim, algum tipo de outro material em função do espaço total percorrido, tá? Ali é economia direta, né? Se eu percorrer menos, talvez eu gaste menos custo variável em algum insumo que tenha a ver com o espaço total percorrido. Estou dando só um exemplo, né? Para uma aproximação da realidade. A gente sabe que na prática tem outros elementos aí, mas vale para vocês verem. Então, pessoal, esse é o foco aqui do trabalho, tá? Mostrar para vocês que é possível ganhar dinheiro, aí estão as principais repercussões econômicas e financeiras, do arranjo físico. Por isso que ele é tão importante. Porque uma vez decidido isso aqui, imagina se eu paro aqui, ó. Estou condenado o resto da vida a andar 4 quilômetros a mais por dia. Agora, se eu sou inteligente e faço esse cálculo aqui, tá? E faço o arranjo otimizado, isso aqui, claro, por isso que é bom usar softwares, né? Para facilitar a vida da gente, né? A gente chega num ponto ótimo e com isso consegue economizar tempo e dinheiro da empresa. Isso é muito importante. Pessoal, isso aqui dá um trabalho de conclusão, tá? Me imprimir e fez. Eu ainda torço para um de vocês fazer isso aqui, tá? Mas fica dada a explicação, né? Vamos adiante aí com outros estudos. Com isso aqui, agora vocês têm uma boa noção do quanto se ganha no arranjo físico e no fluxo bem racionalizado de todos os processos. E aí E aí E aí